Olá, Quarto Cetorianos! Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Herdi e hoje nós vamos falar sobre The Politician, a nova série do Ryan Murphy, que estreou na Netflix. Eu demorei um pouco pra assistir, mas aí eu assisti em um dia só e essa série me cativou, me conquistou por diversos motivos e eu vou falar com vocês aqui hoje quais são esses motivos. A série começa de um jeito muito inteligente porque o protagonista, que se chama Peyton, está sentado em frente ao diretor da faculdade de Harvard explicando qual que é o seu sonho de vida e esse nada mais é do que se tornar o presidente dos Estados Unidos. Eu ia falar diretor dos Estados Unidos. Por causa disso, ele tem diversos planos ao longo da sua vida de como que ele vai agir, do que que ele vai fazer pra poder conseguir chegar nesse cargo. Então, logo de cara, eles apresentam pra gente o desejo principal de forma clara e forte. Porém, aí a gente tem uma virada porque o diretor vira pra ele e pergunta tudo bem, esse é o seu desejo, mas quem você realmente é? Essa pergunta desestabiliza ele um pouco e é literalmente a temática da série. A gente tem uma abordagem muito interessante também porque a gente vê que devido a ele ter esse sonho grandioso de se tornar presidente, ele acaba sendo uma pessoa muito calculista. Ele pensa em todos os detalhes. Ele tá no ensino médio, mas ele tá pensando gente, se eu fizer alguma cagada aqui agora, quando eu for presidente dos Estados Unidos, eles podem ver o meu arquivo e podem descobrir que eu fiz uma cagada. Então ele vive toda essa vida dele controlada. Cada passo dele é planejado junto de uma equipe de amigo deles e é uma coisa muito louca. Tudo dentro dessa série é muito louco. Só que é assim, é uma loucura aceitável, porque é daí que vem o humor da série. Tá todo mundo fazendo umas coisas extremamente sem noção, só que com seriedade. Eles estão agindo como se aquilo dali fosse a coisa mais normal do mundo. Um aluno do ensino médio ter esse sonho de se tornar o presidente, querer ser presidente estudantil e ter uma equipe controlando todos os momentos, fazendo contratos, lidando com todas as questões de marketing, fingindo que tais coisas estão acontecendo. É uma série extremamente dinâmica. As coisas vão acontecendo em sequência, uma atrás da outra, e você pode ter certeza. Se você tá vendo uma coisa na tela, é porque vai ter alguma consequência. Também vale mencionar que não é uma série de múltiplos núcleos. A gente acompanha principalmente o protagonista e a sua perspectiva. Só que não é uma coisa muito maçante, porque ele tem diversos contextos. Tem o contexto da escola, tem o contexto da família, tem o contexto do que tá acontecendo com a sua vice-presidente estudantil, tem o contexto do que tá acontecendo com a sua namorada, tem o contexto de muitas outras coisas. Então a gente vai pulando desses núcleos, mas seguindo o protagonista. Mas se você for analisar a série, ela é basicamente um microcosmos do que é a política. Ao invés de fazer uma série realista, com temática de política, que não é uma coisa que iria atingir todos os públicos, o Ryan Murphy teve uma sacada ótima de subverter essa temática e colocar dentro do ensino médio. Todas as coisas que aconteceria dentro da política, acontecem ali dentro. Tem tentativa de assassinato, tem pessoas se suicidando, tem gente escondendo segredos, então você percebe como que o presidente e o vice-presidente, eles não têm uma relação tão próxima. Na verdade, tem umas intrigas ali e se essas intrigas vazarem pra fora, toda a campanha deles pode ser desestabilizada. Então essa construção é literalmente um microcosmos da política, só que no cenário do ensino médio. É isso que faz essa série ser original e é isso que me cativou nessa série. Inclusive o episódio 5 foi um dos melhores que quebraram com esse padrão que tava sendo seguido, porque a gente acompanha durante todo esse episódio um aluno normal do ensino médio, que não tá nem aí pro que tá acontecendo nessa questão de presidente estudantil. então é realmente uma série muito inteligente. E isso eu achei, é uma série inteligente. Eu falei com vocês como que essa série é bem acelerada, toda hora tá acontecendo uma coisa. E isso entra na questão da montagem também. Ela trabalha com uma fluidez do tempo que ajuda demais na narrativa. Você não precisa ver todos os momentos da vida dos personagens. Na verdade, a gente só vê os momentos principais. Por exemplo, quando a Astrid foi sequestrada, a gente vê a investigação, depois a gente vê o Peyton sendo levado, a gente vê umas pessoas sendo interrogadas e aí de repente já se passaram 48 horas e a Sky tá fazendo um discurso falando que provavelmente a menina já morreu e que ela vai assumir o lugar dela e tudo mais. Então é uma série bem dinâmica nesse quesito. O tempo flui de acordo com como ele tem que fluir. Não de acordo com como cronologicamente ele vai seguir a vida. Ele vai seguir os acontecimentos mais marcantes. O jogo de câmeras também foi muito bom. Isso é uma característica de quase todas as séries do Ryan Murphy. Ele gosta de trabalhar com esses planos que a câmera vai andando e passando pelo ambiente. Gosta de trabalhar com simetria em alguns planos. Então aquelas características bem básicas do Ryan Murphy, de todo mundo que trabalha com ele, foram repetidas nessa série. O que não é nada ruim porque é uma excelente construção. Eu sempre gostei muito das séries dele. Agora o que eu estava esperando pra poder falar com vocês, é claro, é a parte da arte. Eles seguem uma paleta de cores muito específica. Eu acho que todo mundo percebeu como que essa série é colorida, como que os ambientes são maravilhosos. É tudo muito bonito, muito louco. Mas a paleta de cores segue especificamente os tons de verde e laranja, tendo como complemento o azul e o vermelho. Isso eu achei muito interessante porque não são tons muito comuns de se utilizar como base. Até porque é meio complicado você conseguir locações que tem verde e laranja. E é aí que você para e percebe como que eles tiveram um excelente orçamento pra essa série. Porque literalmente tudo se encaixa dentro da paleta. Por exemplo, a gente tem os estábulos com a borda verde e a madeira laranjada. Mas além disso, se essa madeirinha verde não fosse aparecer, o fundo de natureza também é verde. Então repete novamente essa paleta. O aeroporto, por sua vez, que também é uma construção incrível porque não segue a estética de um aeroporto normal, ele tem pisos laranjas e o verde vem de pequenos detalhes. E vale notar também as malas azul e vermelha dos figurantes. E numa cena simples no quarto, como que eles fazem pra poder fazer essa paleta aparecer? Simples, através de figurino. Aqui a gente vê a blusa laranja meio avermelhada e o fundo de natureza. E esse é um dos truques que foi mais utilizado. Todas as vezes que o fundo era bem verde, a gente colocava um personagem utilizando um figurino alaranjado. Agora o vermelho e o azul entram apenas nos detalhes, igual as malas apareceram. Isso porque se você fosse construir tudo apenas com duas cores, não ia ficar uma estética muito interessante. Então a gente consegue perceber nos objetos de cena, nas iluminações, como que o azulado e o avermelhado entram pra fazer esse jogo. Eles também entram dentro do figurino dos personagens, porque como o ambiente é bem laranja e verde, o azul e o vermelho entram nas roupas. E a fotografia não deixa nada a desejar. Ela foi muito bem planejada, todos os cantinhos do cenário estavam muito bem iluminados e mais importante do que isso, ela complementava os personagens. Por que que eu digo isso? Porque em situações de baixo orçamento, que não é esse caso, as séries normalmente iluminam o ambiente e os atores simplesmente passam por ele. Então as vezes quando eles param numa determinada posição, fica uma sombra esquisita em algum lugar ou fica mal iluminado, tudo depende de onde eles vão parar. Aqui não teve esse problema. Você percebe como que o planejamento da fotografia foi importante? Porque os cenários são extremamente decorados. Então se você não cria um contraste entre o fundo e o personagem, você vai acabar embolando a visão dos espectadores. Então eles conseguiram fazer esse jogo muito bem, de colocar backlight, escurecer o fundo, jogar no personagem. Isso tudo muito bem feito, sei lá. Enfim, fotografia maravilhosa. Não tem mais o que falar sobre isso. E pra não finalizar dizendo que eu não falei sobre isso, o Ben Platt cantando foi um presente pra todos nós. Eu sempre gostei muito dele, desde a época que ele apareceu em Pit Perfect, eu escuto as músicas dele e ver ele cantando nessa série de uma forma tão orgânica. Ou seja, não foi uma coisa forçada. Ó, todo mundo começa a cantar agora, sobe nas mesas, vamos cantar. Não foi nada disso. Teve momentos específicos pra ter música, teve momentos específicos pra ele tá tocando piano. Então foi uma construção muito bonita e eu tô muito orgulhoso que agora mais pessoas vão conhecer esse cara incrível que é o Ben Platt. Ele é simplesmente incrível. Ele canta demais. Eu não consigo, eu não consigo lidar. Eu tô aqui lembrando da música do River. Hiper ventilando. Então vamos concluir porque eu já tô falando demais aqui. The Politician é uma série muito divertida, muito dinâmica, bem acelerada. Inclusive o conflito principal termina antes do final da série. A gente tem um pulo temporal e aí novos conflitos surgem. Eu achei essa construção magnífica porque você já começa a ter um gostinho do que vem pela frente. E também essa questão deles subverterem a política pro ensino médio, pelo menos nessa primeira temporada, foi uma coisa muito divertida. Pelo visto, nas próximas temporadas a gente vai ver um mundo da política realmente dentro da política. Mas com toda certeza ainda com aquele ar cômico que eles tiveram nessa temporada. Essa série tem um formato que me agradou bastante. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você faça isso. Pelo menos o primeiro episódio pra ver se você vai gostar. Se não gostar, tudo bem. Tem gosto pra tudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar a notificação e quem puder, compartilha nas redes sociais pra ajudar o canal a continuar crescendo. Recentemente a gente atingiu 40 mil inscritos, então muito obrigado. Eu tenho só que agradecer vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram do Quatro Setor, faça isso pra gente bater mais papos. E isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!